Mulheres Mulheres que não valem sequer um sacrifício Não são mulheres, amigo Mulheres dessas, por elas quem se prende É cigarro que se fuma E outro que se acende onde é que nasce E se desfazem espuma Pensa bem, mulheres amoritas Mãe, mãe há só uma Mãezinha que só nos acarinha Que não nos deixa, é uma medalhinha Que a gente traz ao peito com um som Presa a um fio dourado que se fecha no coração Alá, mulher que vale a nossa mãe Por nós entendecida Mulher que por mal a todos quer, não quer ninguém Não tem um amor na vida Mulheres dessas, por elas quem se prende É cigarro que se fuma E outro que se acende onde é que nasce E se desfazem espuma Pensa bem, mulheres há muitas Mãe, mãe há só uma Mãe, mãe há só uma Pensa bem, mulheres amoritas Mãe, mãe, mãe há só uma 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 Diz-se, guardo para mim a verdade, que existe nesta doendice, para não dizer-se que é vaidade, eu não como o que ele disse. Para não dizer-se que é vaidade, eu não como o que ele disse. Senhor doutor juiz, eu tinha que matar, eu tinha que vingar a sua vil traição. Ela, só ela, podia condenar um austero juiz chamado coração. Senhor doutor juiz, confesso que matei, friamente e sem alma, essa mulher prejura. Mas não tenha receio, faça cumprir a lei, que a lei não é pior que a minha desventura. Senhor doutor juiz, eu tinha que matar, 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 eu Senhor doutor juiz, não hesite na pena, condene sem receio de cometer um erro, escreva sem temor, com mão firme e serena, dez anos de prisão e quinze de degredo. Senhor doutor juiz, são vinte e cinco anos que eu viverei penando com todo o meu rancor, mas por desgraça minha, são outros tantos anos que eu viverei chorando o seu perdido amor. Malvado fui malvado nessa hora, mas pobre de mim agora, choro a minha triste sorte. Malvado, todos me chamam agora, com pena dessa a quem eu dei a morte. Malvado fui malvado nessa hora, mas pobre de mim agora, choro a minha triste sorte. Malvado, todos me chamam agora, choro a minha tristeza. Que eu já não sou o mesmo que era outrora, se há sombras que ainda arrastam claridade, nem sombra do que fui, eu sou agora. Se há sombras que ainda arrastam claridade, nem sombra do que fui, eu sou agora. Não pensas mais em mim agora, não pensas mais em mim, porque eu não sou o mesmo pobre cego entre os escoios. Aquele pobre ingénio que te amou, e a quem tu ensinaste a abrir os olhos. Aquele pobre ingénio que te amou, e a quem tu ensinaste a abrir os olhos. Não pensas mais em mim agora, não pensas mais em mim, por Deus te peço, por Deus, faz-se de conta que morri. Não vivas na ilusão do meu regresso, nem queiras mais lembrar o que eu esqueci. Não pensas mais em mim agora, não pensas mais em mim, preciso calma, para a vida que feliz nunca vivi. Já basta para o suplício da minha alma, ter de pensar que já pensei em ti. Já basta para o suplício da minha alma, ter de pensar que já pensei em ti.